Meu Deus, Maria, sua bola cresceu, o que que aconteceu? Cuidado, ó, você ficar esfregando, vai sair o LED. Bom dia, gente, bom dia, Domingão, 9h50, agora que todo mundo decidiu levantar de verdade, o Ronaldo levantou, fez café, o Divaldo levantou depois, aí todo mundo foi na fila. Deixa eu falar pra vocês aí, ó, tem o MyCabin? Tinha o MyCabin? Ó, a bola da Emily, né, e essa aqui, que o Ronaldo comprou ontem pra elas. Aí essa aqui da Maria amanheceu murcha, mas daí o Divaldo encheu. Daí o Divaldo pegou o LED que tava ali, né, essa da Maria, e colocou aqui, ó. Mas tem outro LED também? E tem, essa ela pegou no lixo. É, essa aqui alguém jogou fora, gente, tava toda desmontada, o LED caída, acho que alguém ficou com raiva e jogou fora, o Divaldo pegou e arrumou. Ah, ficou de pé! Não fica batendo as coisas, senão vocês desmancham. Gente, olha isso aqui, que bonitinho, ele levantou cedo e fez café e lavou louça, gente. Isso que eu ia falar. Nós tava deitado, né, já aqui, ele lavando louça e fazendo café, gente, limpou fogão. Quem te viu, quem te vê, hein, minha filha? Como pode, né, o dia que pode dormir mais tarde é a quarta cedo. Todo dia. E o Divaldo foi comprar pão, pão de queijo, mortandela, olha. Pão de queijo gostoso dessa padaria aqui embaixo? Gostei, não é ruim não, pão de queijo. O professor, lá em casa, eu vou comprar o da padaria, tem lá daquela mulher lá. Da unha grande? Isso aí, com coisa gostosa. Ele desifrou na mulher por causa da unha grande. A unha dela é desse tamanho. Meu Deus, da padaria? Ela vai digitar na calculadora, ela tem que digitar com o meio da delas. Meu Deus. Ela disse assim, se ela tá fazendo parque lá, só. Eles falam da unha grande. Eita, quanta bola piscando, gente. Gente, e é isso aí, gente. Tomar café, depois vamos lá na minha tia buscar a mãe, que ela pousou lá, porque a gente veio embora ontem tarde. E eu nem gravei muita coisa pra vocês lá, gente. Porque, olha, a gente andou bastante e viu as coisas e tudo. Daí eu acabei me entretendo lá, depois que a gente comeu, tirou... Nem tiramos muita foto, gente, olha, pra vocês verem. Mas foi bom, sabe? Mas eu não gravei muito, porque a gente tava aproveitando o momento. Mas foi bem gostoso. E é isso aí. Tomar café e depois ir lá na tia buscar a mãe. Do nada, eu apareci dentro do mercado, né, gente. Eu peguei e dei uma ajeitada lá na casa, lá. Varrie, organizei umas coisas. Daí veio aqui no mercado buscar umas coisas que eu vou fazer estrogonofe. Daí tinha umas coisas que estavam faltando. Deu vim aqui pegar. Cebola não tem casalho? Tem, mas cebola dá pra esperar até o dia de fazer compra. Eu não uso cebola no estrogonofe, não. Quero ver o molho de tomate, gente. Um que eu tenho lá até que é bonzinho, sabe? Mas pra estrogonofe tem um melhor, que fica mais gostoso. Estrogonofe simples meu, né? Vocês já sabem, não é aquele todo enfeitado, não. A André me viciou nisso, gente, ó. Mas não é direto que eu compro, não. Mas quando eu vejo, não resisto. Tem que pegar um. Eu comi já no carro. Comprei as coisas ali e foi pouca coisa. Depois mostro pra vocês. Até esqueci de mostrar pra vocês o que eu comprei. Mas deixa eu ver mais ou menos, ó. Ver se eu lembro tudo. Porque eu acho que algumas coisas eu já guardei. Mas foi três molho desse. Dois milho. Essa batata aqui, ó. De 500 gramas. Foi também... Dois negocinhos daquele lá que eu falei pra vocês, né? Mas a gente já comeu no carro. Dois ouro verde. Deixa eu ver. Uma bandeja de iogurte que tá ali. Um bisão desse. E um, gente, que eu ponho lá em cima, ó. Que é uma caixinha de ferreiro rocheio que eu comprei pra levar de presente. Hoje no aniversário da Duda que a gente vai. Sabe a Duda? Filha da Tânia. Do Adilson. A irmã da Vanessa. Então. É aniversário dela hoje. Daí a gente vai lá. E daí comprou pra dar de presente pra ela. E ó. Aqui tá fazendo frango já do Estoganoff. Mas o Caio, gente, ele foi atrás de uma panela maior pra mim. Porque o arroz... Eu só tenho panela menor que essa. O Estoganoff já vai ficar apertado aqui, ó. E pra fazer o arroz também. Tem que ser uma panela maior. Daí ele foi ver uma da Andréia lá pra mim. Daí ele vai vir almoçar. Acho que a Emily também vai vir. Eu ia até falar, gente, pra Andréia. Mas eu lembro que o meu primo não gosta de frango. Ele não gosta muito das coisinhas de frango. Ou molho, essas coisas, sabe? Daí... Eu falei da próxima, vou fazer alguma coisinha assim. Outra coisa. Daí eu convido eles também. A Jaque foi lá na farmácia. Aí comprou esse aqui, umas coisinhas lá. Trouxe até suquinho pras meninas. Gente, acho que eu comprei mais coisa. Mas agora eu não lembro. Ah, comprei uma pá de dente. Agora eu não tô lembrada de tudo, não. O Edvaldo... Deu uma lavada ali fora pra ficar mais fresquinho. Tá bem gostoso ali. E é isso. Continuamos aqui. O Caio foi lá buscar pra mim a panela. Agora ficou top pra mexer. Oi, oi. Oi. Agora ficou bom, gente. Aí o arroz eu faço nessa aqui daí, ó. Aí dá certo. Deixa eu cozinhar mais um pouco aí, depois... Continuo ponhando as coisas. Eu ponho aí os temperos que eu gosto, tudo. Dois caldos de galinha. Deixa eu cozinhar. Ela é de pressão, né? Que panela massa, nossa. Nossa, que medo de explodir. Ah, sem o... Ah, sem a borracha. Não, sem o pino. O pino, ah. Mas é de qualquer panela? Sai. Sai. Você tem que rosquear. Que massa, gente. Panela diferente. Não é um sutiã, tira-lhe. É só rodando. Ou ela não sai? Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. O arroz tá quase pronto. Aí eu fiz nessa panela aqui. O estrogonofe tá pronto também, Caio. Mexe ali, Caio. Pra vocês verem, gente. Ficou bem grossinho, bem gostoso. E olha só. Nossa, que toque de séril. Maravilhoso. Deixa eu ver se ficou bom. Prova, Caio. Esse ficou bom. Aí ficou assim, gente. Agora o... O Edvaldo, a Jaque, o Ronaldo foi lá no mercado. Tô esperando aí chegar. Assim que aí chegar, a gente almoça. A batata tá aqui, ó. Aí refrigerante. O bom do estrogonofe é que é uma coisa prática, né? Não precisa ficar fazendo aquele montoeiro de coisa, né? Que já tá ótimo. E é isso. Hoje. Esperar aí chegar. Vamos comer, gente. Comer, comer. Com os apressados. Eu tô querendo ir embora duas e meia. No máximo. Hum, meu Deus do céu. E que horas que é? Deixa eu ver aqui. Duas agora. Duas agora, já é? Duas. É, uma e 41. Vamos comer. Voltei aqui, minha gente. Agora já são quatro e três. E eu deitei aqui, era umas duas e 40. Pra começar, pra editar o vídeo pra vocês. E acabei agora. Acabei de editar. Agora eu vou exportar ele pro celular. Enviar pro YouTube. Fazer capo, anúncio, tudo. Então, por isso que no domingo vocês viram o vídeo mais tarde, gente. Que eu demorei pra editar. Porque ele estava aqui, né? E a gente estava aproveitando bastante. Então, eu não editei vídeo. E eles foram. Eles saíram daqui. Acho que era mais ou menos a hora que eu vim pra cá pra editar o vídeo. De umas duas e meia. Umas duas e 40. E eles foram embora, gente. Ai, ficamos tristes, né? Que é tão bom quando tá junto. Aí, quando vai embora é estranho, né? Vocês sabem que eu tenho o Ronaldo assim. Não só como um irmão, mas como um filho também. Eu tava com muita saudade dele, dele, sabe? Aí, eles foram embora e eu fiquei... Ó, meu olho tá até meio inchado, gente. Chorar. A mãe chorou, né? Porque a mãe tava acostumada lá com isso também. E um chorando aqui, um chorando ali. Mas faz parte, né, gente? Se Deus quiser, logo a gente vai pra lá. Aí, eles vêm pra cá. Mas foi assim, um final de semana muito bom, viu? Muito bom mesmo. Graças a Deus. E, então agora eu vou guardar umas frutas, umas coisas ali, gente. Porque o Ronaldo foi lá. O Ronaldo e a Jaco foi lá no mercado. Comprou umas coisas pra mãe, né? Daí eu vou guardar certinho. E vou ajeitar umas coisas por aqui, tudo. Ver se eles querem café, alguma coisa. E mais tarde a gente vai lá na... No Adilso, gente. Lá no tio do Divaldo. Que nem eu falei pra vocês. Que é aniversário da Duda. E a gente vai pegar também. Vai aproveitar aí e sortear lá os papelzinhos do amigo secreto. Que vai ter. Daí, é assim. Vai ser... Presente pra esse de 50 reais, né? E é isso. Nem gravei eles indo embora, nem nada, gente. Que a gente tava ali na frente, se despedindo, tudo. E eu acabei que... Nem gravei, sabe? Esqueci. Mas aí já foram. Já foram. E a Maria e essas coisas dela. Cadê a gente adivinha o que que é isso? Uma barriga de grávida. Uma bola. Uma bola não. Eu falei bola, mas é uma... É? Eu falei bexiga, mas não é. Tipo uma bolinha, sei lá. Ai. Cadê a mãe? Estão aí... Cadê a Ana? Oxi. A menina jogada aqui. Eu procurando ela. E aí, beleza? A gente vai dormir. Cadê tuas coisas, mãe? Olha aqui. Tem uma baguncinha aqui ainda, gente. Mas faz parte, né? Fim de semana a gente não pega... Pra ficar esfregando nada muito, não. Eita, pega. Olha aí o barulho. É mais... Descanso mesmo. Só o básico do básico. Depois lava essa loucinha. E olha aqui que eles compram. Laranja. Tomate. Maçã. Repolho. Mamã. Banana. Eu vou guardar as coisas que é de geladeira e pôr tudo na geladeira. Na verdade, tudo aqui, né? Eu vou pôr na geladeira. Vocês têm uma forma de guardar na geladeira e não ficar preta, gente? Se tiver, ensina aí. Qual? Guardar na barriga? Uhum. Ah. São seis e quarenta agora. Daí a gente tá saindo. A mãe vai lá. A mãe vai levar a mãe lá, a tia Geilza. Aí nós vamos lá no Adilce, gente. No aniversário que eu falei pra vocês. O negócio do amigo secreto também, né? Aí aqui tá o presente da Duda. Eu queria uma fitinha, gente. Uma coisa pra amarrar aqui, mas... Do guarda-roupa? Não, da cama não tem. Só tem o pacotinho. Não tem fita. Só tem pacotinho de lá. Deixa o Teimoso abrir. E aí vai ver que não tem. Então eu queria, sabe, gente? Tipo um lacinho, negócio, pra amarrar aqui. Ficaria bonitinho, né? Mas não tem. Pensa no tanto que choveu. Nossa, mas choveu um monte, um monte, um monte. Olha o tanto de flor que caiu. Eu tinha varrido tudo aqui hoje. Pra variar, né? Como todo mundo já sabe. O dia que você foi, mãe, era a fase da cola e da folha, né? Da cola. Daí agora as flora. Será que essa aqui é aquela que solta aquele negocinho que a gente fica pisando em cima, estralando? Será que é essa? Acho que não, né? Não é possível. Deus me livre, porque se for, olha, eu vou falar pra você aí, ó. Mas é isso, gente. Choveu um monte, agora... Vamos lá. Vou de chinelo, né? De boa, todo mundo de casa. Achou, Adiós, teimoso? Não. Hum? Achou? Achou nada. Eu amaria, gente, ganhar isso aqui na correria. E foi o que eu pensei, assim, de melhor, né? Eu amaria. Vem em três, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze, doze. A tia que eu falei, gente, que eu vou levar a mãe lá na... Tia Jair usa na mãe, na... Irmãzinha. Deixa eu mostrar pra vocês, nem mostrei, né? Que o Divaldo aprontou nenhum dos negócios da bolinha, ó. Arrancou e colocou ali, gente. Apaga a luz lá, Maria, pra dar pra ver melhor. Ok, não. É, estragou, daí ele colocou ali. Olha lá. O Divaldo mesmo, as minhas ideias, né? Sei que ela é culpa, sei lá, fez um tal. É, cês viu? Quem viu o vídeo anterior lembra que eu... Eu nem sei se eu gravei aquilo, acho que eu não gravei, não. Foi na hora de ir embora, nem gravei. Quando nós tavam indo embora, gente, mas eu falei no outro vídeo... Eu só falei no outro vídeo, num vídeo. Eu não mostrei lá na hora o que aconteceu. O Divaldo... Não, acho que foi no começo desse vídeo aqui que eu contei. Que cê achou uma bola, daí tava com os negócios estragados, que o povo jogou fora, e o Divaldo arrumou ela pra Maria. É, tava solto, coisado, aí jogaram fora. Daí o Divaldo... Daí sobrou um, né? Daí ele colocou aí. Eles não tivessem trazido, mas aí tava sem agora a dela. Verdade, a dela amanheceu furada a bolinha dela, daí o pai fez outra. Mas o pai, mas o pai encheu, mas nem adiantou encher, que depois estourou. A sua mesmo, né? Aí a outra que... E é engraçado, né, Divaldo? Que nós achou que ia prestar, não prestou. E o que cê achou na rua, que nós não achou que não ia prestar, tá boa. E a que comprou, tava ruim. Eu mostrei hoje cê... A nova não peça, a velha peça. Ah, é? Tem sacola em cêntese, tá? Tem sacola em cêntese? Tem sacola de mercado, né? Tem sacola bonita, sacola de mercado. Só porque... Hum, tem de tudo, Maria. Vá, mãe. E pequena. A tua TV. Ah, é? Que canal que é, Tia? Que passa? Tia, que eu tenho. Eu assisto, mas eu coloco o YouTube, sabe? Eu não tenho anteninha, tenho que comprar anteninha. Na televisão, eu vou direto na televisão. Vamos, peraí. Eu tenho que comprar anteninha. Nossa, já começou? Até a pregação, que hora que é? Pregação, que hora já. Sete horas, vai dar ainda? Sim, vai dar ainda. Ué? Vai dar ele já. Nossa, mas domingo começa que hora? Sei. Ah, então é perigo. Ah, essa semana eu não fui na igreja, a gente sentiu a falta, né? Ah, fica estranho, hein? Muito ruim. Vamos, amor. Vamos. Cheguei aqui. Cheguei nessa galera linda, gente. Tânia, Duda, Vanessa, Thiago, Nadilson. Nadilson, eu não vou gravar muito, porque ele fica com vergonha. Olha o aniversariante aí, que linda. E é isso aí. A Paula vai vindo? Vai, né? Vai, né? Vai. Vai, né? Vai, cada pergunta, né? Eu vendo lá no grupo, rapidinho as conversas. Tá, bem, filho. E ainda pergunta óbvia, né, Tânia? Zé, que vem só o botão. Nossa, Vanessa, que lindo isso. Olha lá. Que imagem bonita. Ô, Vanessa, mas você também vive com gripe, né? Você também vive com gripe, né? Tá igual a Ana? Você mora longe, né? Hum? Mas o Thiago pegou, o Thiago pegou, depois eu peguei. Ah, tá. Achando que a menina tava fazendo uns 16. 19. Parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade. Ah, gente. Ah, eu caindo. Gente do céu, olha isso aqui, que sala mais iluminada. A bola lá no canto, a Maria colocou, ligou, o LED que o de volta colocou ali, e mais a árvore. E aí, Ana? Chegamos em casa... Ai, quase engasguei. Em casa agora, 9h59, já vai dar 10 horas. A mãe tá aqui. E é isso, gente. Foi um dia abençoado, graças a Deus. Uma luzinha azul. Um vaso de flor iluminado? Meu Deus, imagina. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho, pra morrer por nós em voltura. Derramou seu sangue, carmesim, por você e também por mim.